Olá, pessoal! Aqui é o Rodrigo. Sejam bem-vindos ao meu canal. Eu sempre achei que é muito importante passar a vida aprendendo, conhecendo, né? E fazendo outras coisas, claro, que deem satisfação. Mas aprender a ler a vida, a ler o mundo, a interpretar a sociedade, a conhecer a si mesmo, isso é fundamental. E por isso eu estou passando aqui hoje para te oferecer uma grande oportunidade. Fazer o meu curso de escatologia com o tema Como Interpretar a Profecia e compreender as situações que estão acontecendo na vida hoje. Paulo disse aos romanos que se nós esperarmos a Cristo só nessa vida, nós somos os mais miseráveis dos homens. Então há uma vida aqui em que manifestamos o reino de Deus, mas há uma vida do porvir. Então no processo entre o que vivemos aqui e essa vida do porvir futura, escatológica, há a manifestação dos filhos de Deus. É chegada a hora de nos manifestarmos. E isso será através de conhecer as profecias bíblicas, de conhecer o Apocalipse, conhecer a Palavra de Deus. Pois bem, aos primeiros 50 matriculados no curso, eu tenho uma grande promoção. O curso custa R$210,00. Aos 50 primeiros matriculados, ele vai sair por R$150,00. E você pode fazer isso me mandando uma mensagem pelo WhatsApp. Me passando o seu e-mail, eu vou gerar um boleto baseado no seu e-mail. Você vai receber ele no e-mail. Você fazendo o pagamento, o acesso no portal é liberado em até 24 horas. Você terá tabela, textos, vídeos e fará uma prova. Acertando 70% dessa prova, será gerado um certificado para você de 60 horas. E lembrando que esse é o primeiro de vários cursos de escatologia que eu vou oferecer. Por que eu escolhi o tema Como Interpretar a Profecia? Porque nele nós partimos de Mateus 24 e da compreensão profética das palavras de Jesus para poder, a partir daí, então, compreender o Apocalipse. Então, conto com você. Espero que você me adicione. Eu vou deixar aqui na descrição o meu WhatsApp e vou deixar também o link direto para o curso. Se você quiser fazer a sua matrícula diretamente no site, você pode fazer através do Pacto Seguro da forma que tem lá. Se você quiser que eu gere o boleto através do seu e-mail e envie para você, será através do PayPal. Você vai me informar o seu e-mail, seu nome e eu vou enviar para você. A partir disso, essas pessoas matriculadas, essas 50 pessoas, terão acesso a um grupo exclusivo no WhatsApp para tirar dúvidas escatológicas. Eu espero por você. Um forte abraço. Até o próximo vídeo.